Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta bemzinho Que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você ao meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando A minha vida Te esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Vou levando A minha vida Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta bemzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta bemzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Menina parceira Escuta bemzinho Menina parceira Vejo seu rosto Menina parceira Vejo seu rosto lindo Menina parceira Juro Juro de ano Que não vou te esquecer A minha vida Sem você É tão ruim Por isso peço Pra você Volta pra mim Eu sou um homem Vou te amar Até o fim Juro de ano Que não vou Te esquecer A minha vida Sem você É tão ruim Por isso peço Pra você Voltar pra mim Eu sou um homem Vou te amar Até o fim Sentado na praça Da igreja Vejo seu rosto E o lindo Na janela Do seu apartamento Você Que tem toda Amor no dia Tudo Seu riqueza E alegria Nem se lembra Desse Sobre Seu pergou Eu sou Que imploro Teu amor Que te pede Pelo menos Um favor Que você Não reconhece Este amor Juro de ano Que não vou Te esquecer A minha vida Sem você É tão ruim Por isso peço Pra você Voltar pra mim Eu sou um homem Vou te amar Até o fim Juro de ano Juro de ano Que não vou Te esquecer A minha vida Sem você É tão ruim Adelino Adelino Nascimento Novamente Aqui no nosso Bullstuff Show É Seresta É Brega 2024 É Os nossos Escritos Adoram Adelino Nascimento Somente uma Escrita Uma amiga Nossa A Zélia Azevedo Ela Ela adora As músicas Do Adelino Nascimento Ela tá Direto Escutando Nossos Bulls Nossas Carretas E falando em Carreta Nós temos as nossas lives De carreta Com CD Completa Até duas horas E Adelino Nascimento Vai ter mais uma carreta Lá com nossos amigos Do Chat Love Que toda noite Está lá Prestigiando Todos os cantores Todos aqueles Os conhecidos E aqueles também Nem tão conhecidos E são Todos muito bem Eles são muito bem Recebidos Na nossa carreta Live Top Show E o Adelino Nascimento Vai estar lá Novamente Então tamo junto Zélia Maria Também A Zélia Azevedo E Maria De fato Estão todo dia No nosso bus Top Show E na nossa carreta Live Top Show E muita gente Eu não gosto de falar não Porque sempre esqueço Dos outros Então é todos vocês Vamos lá Mais uma Boa Canarim Boa Vai buscar esperanças do Brasil Boa Canarim Boa Mostra que teu peito é varonil Boa Canarim Boa Vai buscar esperanças do Brasil Boa Canarim Boa Mostra que teu peito é varonil A esperança é a última que morre Eu acredito na nova seleção Eu quero atar Só que volta no Brasil A seleção brasileira é campeã Se vinde bem na própria natureza O preto representa uma nação Vermelho traz o símbolo de guerra Desde a maré Mais forte da seleção Meu irmão Música Música Quando tá longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tá longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Quando tá longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Cresce a minha paixão Cresce a minha paixão Quando estou pensando nela Aumento a velocidade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade Que me mata de saudade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra chupar caminhando Sou camionheiro e trago no peito uma carga de amor Meu Deus, eu gostaria de saber porquê A minha vida tem sido sofrer Eu já não sei o que eu devo fazer Não sei quando será que eu vou ser feliz Me ver a vida que eu sempre quis Mas esse drama não quer terminar Eu cansei de procurar alguém pra me ajudar Mas saí fora dessa situação Dessa maneira eu não vou suportar E às vezes me sinto até como qualquer vagabundo Perambulando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Mas minha esperança ainda não morrer Sei Se eu vou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Música E se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Bacana pessoal É isso aí A Dene Nascimento É Seresta É Brega Hoje é esses 15 minutos mais na carreta É o CD inteirinho Até duas horas Temos junto Um abraço Zélia Azevedo Ela que pediu pra gente fazer Junto com a Maria Fátima Correia Temos junto Vamos aguardar Nossa carretona 19 horas Todo dia Com muitos 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 amigos lá Prestigianos cantores Vamos lá No Chat Love Valeu